Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia aí para todos vocês. Começando com muito carinho, carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é domingo, meus amigos, domingo, dia 26 de agosto. Como sempre, muita luz e paz a vocês, seu coração, todos vocês que nos acompanham aqui diariamente. Estamos terminando a nossa jornada aqui na região da Baixada Santista. Nossa, momentos maravilhosos de reflexão sobre o Evangelho. E assim, eu não me canso de repetir, a minha alegria é encontrar pessoas que, além de afetivas, e vêm, compartilham suas histórias com a pílula e me deixam muito emocionado. Mais do que isso, é a quantidade de pessoas de múltiplas religiões unidas no ideal comum de semear a luz e o bem. Graças a Deus isso acontece. Inclusive, amigos que se dizem ateus, eu brinco, né? Ateus, graças a Deus que estão conosco. Então, com certeza, vale a pena a gente amar, vale a pena superar qualquer dificuldade. Quando a gente vê, eu falo pela nossa equipe, os resultados maravilhosos acontecendo em diversas cidades, em diversos países, inclusive, é uma benção a presença do Evangelho de Jesus junto de nós. Que bom! Obrigado a vocês pelo apoio e carinho. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com todos a respeito dos perigos das ilusões. Pois é. Gente, qual de nós nunca se sentiu iludido na vida? Qual de nós nunca teve um tipo de ilusão para um dia acordar e descobrir que não era nada daquilo que a gente estava imaginando? As ilusões, pessoal, acabam atrapalhando demais a nossa evolução espiritual, porque normalmente as ilusões são alimentadas por um ego que está doente e que naturalmente não quer enxergar a realidade. Por exemplo, a ilusão da pessoa ciumenta é que ela só cuida do que é dela. Ela nunca se vê possessiva, pegajosa. Não, estou cuidando do que é meu. É a ilusão. A pessoa se alimenta dessa ilusão. Está lá sufocando um outro ser humano. A outra pessoa está quase fugindo de você. Mas você, na sua cabeça, não. Não estou fazendo nada demais. Estou cuidando só do que é meu. A ilusão, muitas vezes, de uma pessoa que só quer uma vida de prazeres, é que está curtindo a vida. Quantas vezes a gente ouve alguém falar que está curtindo a vida. Mas, na verdade, a pessoa não dorme direito, não cuida do corpo, não cuida da alma, tem um descuido enorme do espírito. Está iludido, achando que está curtindo a vida. vivendo de maneira inconsequente, come o que quer, dorme a hora que quer. Sempre abraça os excessos, excesso de alimentação, excesso de desregramento na vida sexual, excesso de todas as ordens. E, na verdade, está fazendo o que? Se matando aos poucos. Daqui a pouco cai doente, cai depressivo, angustiado por falta de um autocuidado. E aí a ilusão, com certeza, se dilui. Quantas pessoas também têm exatamente essa ilusão, que é a ilusão perigosa, é a ilusão do eu não dou conta. Já parou para pensar nisso? Quanta gente fica com esse discurso? Eu não dou conta. Eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir superar esse problema, essa dificuldade. Eu não consigo vencer na vida sem o fulano que acabou de morrer. Às vezes, alguém desencarna a pessoa. Fulano morreu. Meu marido, minha esposa, seja quem for, eu não consigo me ver sem essa pessoa. Eu não consigo olhar o futuro vencendo esse desemprego. É a ilusão da incapacidade. Não. Pelo contrário, gente. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma capacidade fantástica. Isso é uma ilusão. A gente achar que a gente não é capaz. O problema é que, quando nós estamos iludidos, tudo aquilo que a gente acredita que a gente não é capaz de fazer, a gente realmente passa a não ser capaz, mas por causa da ilusão. Então, meus amigos queridos, as ilusões estão em todas as áreas. A área afetiva, né? Às vezes, a gente vê uma pessoa entrando em um relacionamento conjugal complicado, traições. Não, mas ele vai abandonar ela, a família, e vai ficar comigo. E está lá dois, três, cinco, dez anos como amante de alguém, ajudando a desconstruir uma outra família, e a outra pessoa nunca se posiciona. Mas a pessoa aqui continua iludida de que ele vai abandonar a família dela. Está entendendo? A gente se ilude por muita coisa. A gente se ilude acreditando que um trabalho bom vai chegar, quando ele nunca chega. A gente se ilude acreditando que algumas coisas vão mudar, quando elas nunca mudam. Então, meus amigos, aprenda a ver a vida como ela é. Tem uma expressão em sânscrito chamada vipassana ou vipassana, que significa ver as coisas como elas são. Não por acaso, é o nome de uma técnica de meditação maravilhosa, exatamente que nos ensina a tirar o véu, o desvelare, a ilusão de todas as coisas, para a gente passar a enxergar a nossa vida como ela realmente é. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar a colocar os pés no chão. Realmente observe a sua vida. Quais são os pontos que você precisa mudar, mas sem se iludir? Quais são os pontos que você já tem hoje na sua vida que são maravilhosos, mas sem se iludir? Sabe, ser honesto consigo mesmo, meus amigos, seja para validar algo bom, ou seja, para modificar algo que precisa ser modificado, é, sem dúvida alguma, um grande passo para a nossa evolução espiritual. Afinal, o que Jesus dizia? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Das ilusões, não é? A ilusão do próprio ego, a ilusão que a gente queria sobre o futuro e até mesmo do julgamento do passado. Então, o que eu desejo a você é que você tenha um domingo maravilhoso, junto com a sua família, é claro, ou que seja de maneira muito reflexiva, mas que você se liberte das suas ilusões. Cuidado, sabe? Não crie histórias na sua mente para você ser prisioneiro delas. Isso só nos faz mal. A gente vai inventando histórias e repete elas tantas vezes que a gente começa a acreditar que elas são verdadeiras. Enquanto isso, a vida verdadeira está passando, as oportunidades passam e a gente deixa de aproveitá-las. Então, não tenha receio de ver a vida como ela é. Às vezes você tem uma dificuldade que não é bonita, mas certamente aceitar que você pode resolver as situações, mesmo que dê trabalho, que demore, dentro de um processo é muito melhor do que fingir que você não tem um problema ou uma dificuldade e simplesmente essa dificuldade crescer demais. Não é verdade? Então, que Deus te ilumine e te inspire. Mais uma vez, obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Estamos acompanhando com muita alegria as inscrições maciças de vocês para o nosso encontro do Instituto Namastê na cidade de Salvador. Que coisa boa! Vai ser muito bom dia 15 de setembro. Já já a gente vai falar do pessoal de Uberaba. Vamos ter tratamento agora na cidade de Ubar. Vamos estar em Juiz de Fora no início do mês de setembro, nas nossas amadas Minas Gerais. E tem muita coisa, gente. Muitas atividades do Evangelho. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e te ilumine. Lembrando, né? Baixa aí nosso aplicativo IRM Oficial. Saiu versão nova, gente, do aplicativo. Tá lindo. Dê uma olhada. Tá mais leve, mais didático. Ainda melhor do que já a versão anterior, que já estava boa. Foi publicada ontem. Tá fresquinha. Entra aí, você que já tem o aplicativo, e baixa a versão nova IRM Oficial. Quem não tem, já baixa logo a versão nova, pra você ter pílula do Evangelho diurna, noturna, ter a pílulinha do Evangelho, as pílulas do Evangelho em inglês, enfim, tudo na palma da sua mão. Tá certo? Que Deus te abençoe e te proteja. Ânimo, energia positiva, né? Sem ilusões, aceitando a sua capacidade de ser feliz, de vencer qualquer tristeza, depressão, de colocar foco na sua verdadeira luz. Lembrando-se de Jesus? Deixar brilhar a vossa luz, pra que todos ao vosso redor vejam, sem dúvida alguma, as vossas boas obras. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. E você já sabe, até breve, com muita alegria, com muita gratidão a Deus sempre, gente, até muito breve. E você já sabe,